Hora de um golpe! Esse muro aqui tem um grande segredo pra gente, né? De muita importância. Esse muro aqui, ele dividia a minha casa aqui e a escola da época que o Rony estudava aqui. Aqui é uma escola, a escola municipal da nossa Vila Quadros, onde o Rony, muitas das vezes, estava em avaliação, saía pro banheiro pra pedir pra fazer a necessidade dele, fazer xixi, e ele pulava um muro pra vir aqui pra casa pra mim fazer as atividades dele, as provas, entendeu? E eu creio que os professores nunca souberam disso, né? Então vão saber agora. Eu sempre fazia as provas pra ele. Ele pedia pra vir no banheiro, colocava a prova dentro da camisa, avaliação, né? Vinha, pulava um muro e pedia pra mim fazer as provas dele. Mano, como irmão mais velho, tô passando aqui pra te desejar e te agradecer por tudo e desejar a você todo o sucesso do mundo, e o que você tá colhendo hoje é fruto do teu trabalho. E eu tenho certeza que tem muitas coisas grandes na tua vida. Ei, tem seu irmão santo que te salvou na escola, meu! Se os professores verem isso agora, eles vão me reprovar e vão voltar pra cortar certo. Você vai ter que voltar lá. Era exatamente isso que eu acabei de falar aqui, que eu não queria revelar os segredos, e ele acabou revelando pra todo mundo. Agora não dá mais tempo. É, mas era realmente isso que acontecia mesmo. A gente era muito pra frente, muito teimoso. Mas tinha um muro mesmo? Na escola você pulava o muro que tava dentro da sua casa? Muitas das vezes as pessoas me perguntam por que eu viro mortal. Aquele muro ali era onde eu fazia. Ali que você treinou o mortal que você dá hoje, quando você faz gol. Sim. Então, era fácil de pular, né? Eu só falava que era um banheiro, ou muitas das vezes eu divulgava. Vou revelar os segredos. Tem muita gente que tem filho hoje em casa, não pode fazer isso em casa. Ah, é, você tem filho também, né? Então, mas era isso que a gente fazia. Meu irmão sempre me ajudou, sempre nos apoiou, sempre cuidou da gente, quando nós mais precisávamos. Então, fico feliz de também ter feito a alegria dele. Não por ele também ser só palmeirense, mas também de ter feito a alegria dele e de ter me tornado jogador de futebol. É isso.